sejam muito bem-vindos. Oi? Alô amigos ligados no Clique Itapema sejam muito bem-vindos pra mais uma rodada do Campeonato Argentino Cermep. Devido às chuvas, não tivemos rodada na semana passada, mas hoje então teremos a décima rodada do campeonato entre defensa e justiça contra Independiente. O Independiente vem com o goleiro Frank, Juliano, Ade, Passoni, Betinho, Fernando, Cleverson e Henrique. A equipe do defensa e justiça vem com Bruno, goleiro número doze, Cristiano, Agno, Leandro Mesquita, André, Clóvis, Erivelton e Guilherme. Ali as duas equipes ali fazendo o sorteio pra bola ao campo, valendo a décima rodada do campeonato argentino livre do clube Cermep. Estamos aqui na Arena Cermep Cicredi. Vai dar início no jogo então, arbitragem regulando o cronômetro. Goleiro Frank, ok, goleiro Bruno também, ok. Vai autorizar o árbitro, saída pro defensa e justiça. Só a vitória interessa, tá valendo, mexe na bola equipe da defensa e justiça, que trabalha a bola lá atrás, Cristiano, chega pertinho aquele Velton pelo lado direito, olha pra frente, olha o jogo, tentou o passe aqui pro Agno, saiu pela linha lateral, arremessou pro Independiente, a bola já tá lá atrás com a de camisa número 5. Juliano voltou ali no AD, aqui na esquerda Passoni, trabalha a bola equipe do Independiente ali pelo meio, Betinho, tentou fazer o drible de efeito, volta mais atrás ali o Agno, Leandro trabalha no meio pra Agno, tem espaço, vai levando, vai subindo, defensa, tocou na ponta esquerda, mais atrás Agno, bateu pra fora, muito longe do gol, trabalhou lá na ponta esquerda com Guilherme, chegou rolando ali, Agno, pegou mal na bola, saiu pela linha de fundo, é só arremesso pro Independiente. Frank, pertinho, AD, na esquerda Passoni, Passoni domina, fica ali pelo meio, Fernando, tenta fazer o lançamento, Cleverson, tabelou a bola com Betinho, chega a defesa, Cleverson bateu pra fora, passa muito perto da trava esquerda do goleiro Bruno, essa chance foi boa aí pra equipe do Independiente que quase, quase marca o primeiro gol do jogo. Vinha tentando defensa e justiça lá pelo lado esquerdo, é só arremesso lateral pro Independiente. AD, vira o jogo aqui na esquerda pra Passoni, Passoni domina, vem a marcação em cima dele, fez o lançamento pra Cleverson, Cleverson não consegue o domínio, recupera a bola Cristiano, começa lá atrás, Bruno, lá na esquerda é Clóvis, sobe as linhas, a equipe do Independiente, a bola ali com Clóvis, vira o jogo aqui, tentativa do Cristiano, acabou saindo pela linha de fundo, é escanteio pro, pra equipe do Independiente. Quem vai fazer a cobrança lá é o Cleverson, cobra pertinho aqui pra Passoni, Passoni fez o domínio, pede a bola ali pelo meio, Betinho, Betinho fez o domínio, trouxe pra perna, pra perna direita, Betinho começa o jogo lá, pra Juliano Maroli, fez o lançamento, Betinho domina a gasalha no peito, bota no chão, briga pela bola Clóvis, e tá marcada a falta lá pra equipe do Defensa e Justiça. Já toca a bola lá pra Clóvis, Clóvis volta mais atrás, ali pra Bruno, Bruno olha o jogo, olha pra frente, toca pra Clóvis na esquerda, fez o domínio, tocou ali pelo meio, pra Leandro Mesquita, Leandro Mesquita tocou na ponta esquerda pra André, André olhou pra dentro da área, fez o cruzamento, saiu o frangue pra fazer a defesa, e já domina ali pelo meio, Cleverson, que trabalha mais atrás na intermediária, vai Betinho, Betinho abriu aqui na esquerda pra Passoni, Passoni olha o jogo, pede a bola atrás, Juliano, vai apertando a marcação em cima dele, tentou o passe de volta pra Passoni, saiu pela linha lateral, arremessou pro Defensa e Justiça. já fez o toque ali pra Cleverson, Cleverson tocou lá na esquerda pra Cristiano, voltou mais atrás pra Bruno, Bruno vai saindo da área com ela dominada, Erivelto ali pertinho aqui pelo lado direito, olha pra frente, fez o lançamento aqui na ponta direita, pra André vem na marcação, Juliano, toma a bola, equipe do Independiente, se manda Juliano aqui pelo lado esquerdo, fez o lançamento, Erivelto se adiantou e afasta o perigo dali, Passoni ali pelo meio, fez o lançamento buscando Cleverson, Erivelto não quer saber de brincadeira, botou pela linha lateral, é mais um arremesso pro Independiente. Pertinho ali veio buscar Betinho, lá na direita o Bade dominou, olha pra frente, fez o lançamento Cleverson, Cleverson já tenta dominar girando, protege a bola ali do Cristiano, o último a tocar na bola foi o jogador do Defensa e Justiça e arremesso lateral pro Independiente. Henrique na cobrança, olhou pra dentro da área, fez o levantamento, Cristiano tira dali, afasta mal, recupera a bola ali Betinho, tocou aqui pra Passoni, Passoni toca aqui na ponta esquerda pra Cleverson, vem a marcação junto com ele, se aproxima ali o Betinho, toca na bola o Cristiano, é mais um arremesso lateral pro Independiente. Betinho que vai fazer o levantamento na área, vira a jogada lá pelo lado direito, Adi tocou ali pelo meio, Cleverson protege a bola, vem a marcação, voltou pra Adi, cruzamento na área, Erivelton tira dali, Cleverson de cabeça pra fora, passo perto da trava esquerda do goleiro Bruno, perde mais uma chance ali o Cleverson, camisa número nove da equipe do Independiente. Clóvis, Leandro Mesquita vai buscar lá pelo lado esquerdo, voltou no Clóvis, marcação alta do Independiente, começa o jogo lá com goleirão Bruno, Bruno tira dali tentando fazer o lançamento, vai ficando a bola lá nos pés do goleirão Frank pro Independiente. Adi na direita Henrique, tem ali pelo meio Betinho, ele olha, vai carregando, tocou no Fernando, Fernando dominou, tentou fazer o atrasar o passe lá pro pro Adi, acabou saindo pela linha lateral, arremesso pro Independiente, começa tudo ali atrás com o Adi, Juliano recebe, fez o lançamento pra Cleverson, passou por todo mundo, o goleirão deixou sair pela linha de fundo, é só arremesso pro Defensa e Justiça. Clóvis lá pelo lado esquerdo fica com a ala dominada, ali pelo meio veio buscar o Leandro Mesquita, voltou no Clóvis, fecha a marcação, dá uma apertada na marcação ali o Independiente, tentou fazer sair, sair driblando o Leandro Mesquita, acabou saindo pela linha lateral, que já tá cobrado aqui pelo meio com o Betinho, Betinho fez o lançamento, fez uma tabela ali com o Cleverson, bateu em cima da marcação, agora é contra-ataque do Defensa e Justiça, André vem com ela dominando, levando pela ponta esquerda, bateu pro gol, bateu direto pela linha de fundo. É só arremesso pro Independiente. E o Frank já sai jogando ali atrás, a de camisa número cinco, tá com a bola dominada, fez o lançamento, a bola era buscando o Cleverson, Clóvis ali no meio do caminho, dominou, aperta a marcação ali do Independiente, Cristiano, tira dali, se esforça pra evitar a saída o Clóvis, Clóvis mais ali pela frente, tocando pra Leandro, pede a bola aqui na direita, Agno, dominou, vem a marcação junto em cima dele, ali pelo meio, André, voltou na ponta, Agno bateu em cima da defesa, recupera a bola do Defensa e Justiça, briga também o Betinho, Betinho tenta fazer o lançamento, fez falta aqui o Agno em cima do jogador da equipe do Independiente. e recebe o cartão amarelo, camisa número dezenove do Defensa e Justiça. tá marcada a falta, vai se levantando ali o jogador da equipe do Independiente, Betinho ele mesmo que vai pra cobrança, tocou ali pra Juliano, Juliano deixa mais atrás, a Adi recebeu o Betinho aqui pelo lado esquerdo, pede pro seu companheiro avançar, Cleverson dominou, trouxe pro pé na direita, bateu o Bruno, soltou, complementou ali Clóvis, vai brigar pela bola o Betinho, dá um bico nela, saiu pela linha lateral, é arremesso pro Defensa e Justiça, zero a zero no marcador, cinco minutos, oito minutos de jogo. Erivelton, vira o jogo aqui na direita pra Agno, ali pelo meio Leandro Mesquita, pede a bola, vem subindo a equipe do Defensa, trabalha junto ali Guilherme, Agno, deixou pra Erivelton, Erivelton fez o lançamento, buscando André, passou por todo mundo, é linha de fundo e arremessou pro Independiente. Adi acabou lá. Alderica a bola, agora tocou pra Betinho, Betinho passa o pé em cima dela, não tem pressa o Independiente, se fecha um pouquinho a equipe do Defensa e Justiça, fez o lançamento ali buscando Cleverson na marcação dele, veio o Cristiano, recupera a bola do Defensa e Justiça, ali pelo meio trabalha a bola, Leandro Mesquita, tocou aqui na ponta direita pra Agno, tem espaço, adiantou demais, recupera a bola ali o Adi. Vai fazendo a proteção, vem a marcação em cima dele, protege a bola ali, o Adi. E o juiz tá marcando ali, escanteio pro equipe do Defensa e Justiça, fica pedindo falta ali o jogador Independiente, toca pertinho ali o Leandro, Passoni chega na marcação, lateral pro Defensa e Justiça. Tocou lá na ponta, Agno, vem levando, vem brigando pela marcação, recupera ali o Independiente, erra o passe ali, recupera o Leandro, cruzou na área, direto pra fora. É só arremesso pro Independiente. Goleirão sai jogando pelo meio com o Fernando, fez o domínio, olha pra frente, que jogada do Fernando fez o lançamento, tocou pra Cleverson, tocou na ponta direita lá pra Henrique, Henrique domina, puxou pro meio, cortou. Cleverson bateu, direto pro gol, direto pra fora. O Defensa e Justiça agora vem trazendo ali Leandro Mesquita pelo meio, fez o lançamento, a bola chegou aqui no camisão número Meadúzia, tocou ali pelo meio. Lá na ponta Guilherme, levou pra linha de fundo, tocou pro meio da área, Leandro Mesquita bateu, em cima da defesa, dominou, trouxe o pé na direita, no travessão, ainda tá viva André! Bateu pra fora, a bola ainda tá em jogo, levou pro meio da área. Vai se esforçar o Clóvis lá, não consegue evitar a saída. Que jogada do Defensa e Justiça! O camisão número Meadúzia é o Alencar, que agora tá entrando no lugar do Agno, camisão número 19 na equipe do Defensa e Justiça. Lá na direita, Betinho Henrique, trabalha ali pelo meio, Fernando, se adianta um pouquinho ali o Juliano, vem trazendo, Erivelton recupera, Passoni, tentou fazer o passe, Alencar vem pra ficar com a bola pro Defensa e Justiça, tocou na ponta pra André, ali pelo meio, voltou no Alencar, tentou o domínio, deu uma escapada ali dele, voltou pra André, André trouxe pra perna esquerda, bateu pro gol! Gol! Do Defensa e Justiça! André, camisa número 11! 1 pra equipe do Defensa e Justiça! 0 pra equipe do Independiente! Aos 11 minutos desse primeiro tempo, 1 a 0 no marcador Maradona! Que golaço, hein? Trouxe na perna esquerda, soltou o foguete do ângulo do goleiro, se manda o Independiente lá pela ponta direita, tentou o cruzamento em cima da defesa, Clóvis sai com a dominada, trabalha com o Leandro, voltou no Clóvis, fecha a marcação ali o Independiente, Erivelton, abre aqui na direita pra Alencar, Alencar domina, começa lá atrás com Cristiano, Cristiano voltou no Erivelton, na esquerda Clóvis, se apresenta ali pelo meio o Leandro Mesquita, Clóvis vem trazendo, é ele que vai subindo pela ponta esquerda, tocou no André, se livrou da marcação, tocou no meio pra Alencar, ali o domínio, olha a chance! Defesaça do goleiro Frank! Escanteio pro Defensa e Justiça! Desperdiça a oportunidade de fazer o segundo gol do jogo, nesse primeiro tempo, defesaça do Frank! Vai fazer o cruzamento na área lá, quem vai pra cobrança é o Alencar, prefere o toque pertinho ali pra Leandro Mesquita, ali pelo meio o Erivelton, dominou, vai bater direto pro gol! Teve desvio da defesa, novo escanteio pro Defensa e Justiça, agora aqui pelo lado direito! Quem vai fazer o levantamento ali, tá na bola, é o Guilherme! Prefere o toque pertinho também pra Clóvis, voltou lá na linha de fundo, Guilherme fez o cruzamento, Frank subiu pra ficar com a bola! tenta achar um companheiro ali pra sair jogando rápido, sai jogando lá com o Henrique, lá do lado direito, vem a marcação junto com ele, tenta se livrar da marcação, André briga pela bola, botou pela linha lateral, que já tá cobrado ali com o Betinho, Betinho segura a bola, agora toca aqui no Adna intermediária, vem subindo pelo meio, fez o lançamento pra Cleverson, sempre a marcação do Cristiano em cima dele, acabou fazendo a falta ali o Cristiano, camisa número sete, é uma falta perigosa ali pra equipe do Independiente. Ajeita a bola ali o Fernando, ajeita a bola ali o Fernando, tá o Adelie também na bola, Barreira montada, quatro na barreira, vamos ver o que vai fazer a equipe do Independiente, Adelie saiu da bola, é o Fernando que vem pra cobrança, autorizou o árbitro, correu pra bola, Fernando, rolou aqui na ponta esquerda, pro meio da área, tava ali o Leandro Mesquita pra cortar, sai com a dominada ali o Guilherme, tentou fazer o lançamento, André acredita, Juliano chegou tomando, perdeu a bola de novo pro André, pede o lançamento ali o Alencar, André segura, agora sim tocou no Alencar, de frente, olha a chance do gol do Defensa, na rede, pelo lado de fora, tá desperdiçando uma oportunidade, atrás da outra equipe do Defensa e Justiça, fez o lançamento ali o Fernando, agasalha no peito, tentou o toque de calcanhar lá pela ponta, vai chegar na bola ainda o Henrique, tocou em cima da defesa, fazer escanteio pro Independiente, vai levantar a bola na área lá o Henrique, levanta na área, quem é que sobe? Betinho, tira, afasta a defesa daí, Alencar vem, fez o toque bonito ali pra Guilherme, ali pelo meio, correu pela ponta, Guilherme cortou pra perna esquerda, vem o Fernando brigar pela bola, melhor pra Fernando, sai tocando aqui com o Cleverson, agora é contra-ataque da equipe do Independiente, volta ali pelo meio com o Fernando, agora já se, se recupera a defesa do Defensa e Justiça, ah, de olha o jogo, fez o lançamento pra Fernando, não consegue fazer o domínio, vai saindo lá pela linha lateral, de defesa da equipe do Defensa e Justiça, vai trocando aqui a equipe do Defensa e Justiça, saindo o André, camisa número 11, entrando o Pelé, camisa número 9, Bruno vai fazer a saída, tocou aqui pra Erivelton, tem Alencar aqui na direita, tem o Leandrinho ali pelo meio, volta a bola lá, Erivelton, aperta a marcação do Independiente, bonita a bola ali pelo meio, se manda o Defensa e Justiça, tentou fazer o drible, sobrou pra Pelé, domina ali no meio, bateu pra fora, mais uma chance da equipe do Defensa e Justiça, Betinho, subindo ali pelo meio, lá pela direita Henrique, voltou no Betinho, fica pedindo a bola ali o Adi, Adi domina, protege a bola, faz o giro, Pelé briga pela bola, só na moral ali o Adi sai, ficou com ela dominada ali pelo meio, Cleverson, briga pela bola, Cleverson saiu também, tocou ali pelo meio pra Adi, Adi fez o lançamento pra Cleverson, Cristiano antes dele pra cortar, Cristiano tentou tirar, afastou, Clóvis, volta mais atrás, tira dali o Erivelton, já tentando ligar o contra-ataque pra Pelé, vem a marcação ali do Juliano, Passoni, toca bonito ali pro goleiro, sai jogando aqui pra Henrique, Henrique agora ali pelo meio, Fernando, vem na bola ali o Erivelton, Alencar briga pela bola, dá um bico na bola, saiu lá pela linha de fundo, é só arremesso pro Independiente, dezessete minutos e meio desse primeiro tempo, um pra equipe do Defensa e Justiça, zero pra equipe do Independiente, Adi Coel dominada lá pelo lado direito, fez o lançamento buscando Cleverson, Cristiano tira de cabeça, vai brigar lá o goleirão lá com o centroavante, e ainda consegue o lateral pra equipe do Defensa e Justiça, mais pela frente ali, Leandro Mesquita, começa mais atrás pelo lado direito, Erivelton, Erivelton tentou fazer o lançamento aqui pra, pra Guilherme, acabou saindo pela linha lateral, arremesso pro Independiente, a bola já tá em jogo lá com o Adi, Adi olha pra frente, fez novo lançamento, agora pro Fernando, não conseguiu dominar, saiu pela linha lateral, arremesso pro Defensa e Justiça, Bruno sai jogando pelo meio, a bola tá com o Alencar, Alencar lá pra Cristiano, lá na esquerda Clóvis, Alencar ali pelo meio, deu uma escapulida, ainda consegue recuperar, tocou ali pro meio pra Leandro Mesquita, na perna esquerda bateu, teve desvio do goleiro, escanteio pro Defensa e Justiça, olha o espaço que teve o Leandro Mesquita, pra soltar a bomba de perna esquerda, levantamento na área, Leandro de cabeça pra fora, subiu sozinho ali no meio, da defesa do Independiente, recupera a bola, o Defensa e Justiça, Alencar, tocou na ponta pra Pelé, Pelé tentou fazer o cruzamento, o Frank ficou com a bola, tenta ligar o contra-ataque, Clóvis, recupera Betinho, Betinho vai levando, vai subindo pela ponta direita, Clóvis, desarmou, desarmou na hora exata, mas desarmou com o Carrinho, o Carrinho não pode, tá marcada a falta, para a equipe, para a equipe do Independiente, e não teve cartão amarelo, né, tem que ver, que em outros jogos aí, o Carrinho geralmente tem o cartão amarelo, vamos ver o que vai fazer a arbitragem lá, se vai dar o cartão, se não vai dar o cartão, agora sim, saiu o cartão amarelo, para o camisa número 22, Clóvis, da equipe do Defensa e Justiça, cartão amarelo, ad para a cobrança, todo mundo para dentro da área, é uma boa chance, da equipe do Independiente, levanta na área, quer que sobe, passou, passou, está marcada uma irregularidade, lá na falta, e agora recebe cartão amarelo, camisa 5, da equipe do Independiente, vai autorizar o árbitro, agora sim, vai valer a falta, levantou na área, olha quem aqui sobe, passou, passou, e aqui domina pelo lado esquerdo, ali pelo meio Betinho, vai brigar pela bola o Pelé, Pelé dá um bico na bola, a bola fica dominada, ainda com o Henrique, tocou mais na frente para o Ad, ali pelo meio Betinho, tem espaço Betinho, pisa na bola, voltou no Ad, lá pelo lado direito, na ponta está o Henrique, ele prefere o lançamento, Fernando Cleverson, tentado de voleio, e acaba tocando ali na mão dele, está marcado, a irregularidade, para o Defensa e Justiça, Alencar, Elevelton, sobe a marcação independente, Alencar fica igual dominada, briga pela bola, o Cleverson, recupera Juliano, Juliano toca ali pelo meio, Ad, agora Betinho, Betinho vem carregando, subindo para o campo de ataque, tocou ali pelo meio, Cleverson tentou fazer a tabela, olha a chance do Independiente, para o meio da área, afasta o perigo ali Cristiano, sai jogando Clóvis aqui, no toque de bola ali na defesa, Alencar ali pelo meio, tocou para Guilherme, vem a marcação em cima dele, briga pela bola, Guilherme ainda fica com ela, na esquerda Clóvis, Clóvis fez o domínio, toca mais atrás, Bruno, sobe a marcação, Clóvis, ali pelo meio, Guilherme tem espaço, tem espaço para vir, para cima, a equipe do Defensa e Justiça, Erivelto aqui pelo lado direito, prefere, lá na esquerda, para Leandro Mesquita, Leandro Mesquita, ficou ela dominada, tocou na ponta esquerda, para Guilherme, Guilherme olhou para dentro da área, fez o cruzamento, sai com ela dominada, toca ali para Fernando, marcação do Clóvis em cima dele, pisa na bola Fernando, traz para o meio, para a intermediária da defesa, vem apertando a marcação, Juliano, mais ali pelo meio, é Betinho, vem subindo o Independiente, fez o lançamento, tenta proteger, a bola ali, o Cleverson, recupera o Defensa e Justiça, Alencar, fica pedindo a bola ali pelo meio, André, André domina, passa mais na frente aqui, o Alencar, trazendo aqui pelo lado direito, agora pisa na bola, a defensa ali pelo meio, o Leandro, já ajeita a defesa ali, o Independiente, André, Leandro, domina, segura o jogo, Clóvis, lá na ponta esquerda, está o Pelezinho, vem passando ali, o André tentou fazer o cruzamento, recupera o Independiente, se manda Betinho, olha, ninguém perto dele, agora Fernando, Henrique ali pelo meio, já volta todo o time do Defensa e Justiça, Betinho, Henrique pelo meio, agora, pisa na bola, começa tudo lá atrás, Sade, lá na direita, Betinho, mais na ponta ali, o Fernando, volta para o Betinho, todo fechado, a equipe do Defensa e Justiça, tem que começar tudo de novo, Sade agora aqui pelo lado esquerdo, vem trazendo, subindo, tentou fazer o lançamento para Betinho, vai se esforçar para evitar a saída, Betinho, consegue, ainda chegou ali o André, botou pela linha lateral, Betinho vai fazer a cobrança, perde a bola ali o Adi, toca a mala ao Betinho, vem o Pelezinho buscar aqui atrás, briga pela bola ao Passoni, Alencar, a bola vai sobrando lá para Cleverson, seguia se levrando da marcação, recuperou ali o Cristiano, ali pelo meio, Leandro Mesquita, agora prende a bola ali, a equipe do Defensa e Justiça, pisa na bola, Erivelton, começa lá atrás com o goleirão, Bruno, Bruno pisa na bola, Erivelton lá pela esquerda, ali o Clóvis, Leandro, domina, vem a marcação, deixou no Clóvis, Clóvis dá uma clareada na jogada aqui, para Cristiano aqui pelo lado direito, Erivelton pelo meio, tem o Leandro pertinho, Erivelton vai levando, tocou meio fora do ponto aqui para Leandro Mesquita, Leandro domina na perna esquerda, fez o lançamento, Juliano Maroli no meio do caminho para cortar, afasta mal, recupera a bola, o André ali pelo meio, Clóvis, voltou no André, lá pela esquerda, agora sim pelo meio Erivelton, Erivelton trouxe para a perna direita, olhou para o gol, bateu para fora, vinte e cinco minutos e meio desse primeiro tempo, um para a equipe do Defensa e Justiça a zero, para a equipe do Independiente, Henrique, Juliano, olhou para dentro da área, fez o lançamento buscando o Cleverson, sempre na marcação ali o Cristiano, toca de cabeça, chega brigando pela bola ali, e o Cleverson falta para a equipe, falta para a equipe do Independiente fazer a cobrança. Falta lá pelo lado direito, falta lá pelo lado direito, é o Adi que vem para a cobrança, Fernando para dentro da área, Passoni também, Cleverson vai entrando ali para dentro da área, na entrada da área ali está o Betinho, vai autorizar o árbitro, olha para a área, concentrado, levantou, quem é que sobe? Cleverson de cabeça para fora, fica pedindo escanteio, equipe do Independiente, tenta fazer o lançamento aqui, buscando André, o Bruno, acabou saindo pela linha de fundo. Juiz disse que não está valendo, juiz disse que não está valendo, cartão amarelo para o camisa número 11 da equipe do Independiente. Goleiro mandou voltar, juiz mandou voltar a bola lá para o goleiro do Defensa e Justiça. Agora sim, valendo o jogo de novo. Cristiano veio buscar ali pelo meio o André, André vai arriscar, bateu de longe, bateu roubo, goleirão, Pelé, sobrou, Alencar, Frank fez um milagre! E se manda no contra-ataque a equipe do Independiente, Betinho, ele é rápido, tocou para o Fernando, abriu na ponta esquerda, Fernando prefere o toque ali pelo meio para Henrique, Henrique tocou para o meio da área, a bola vai subindo, Betinho, bateu, gol! Do Independiente, Betinho, camisa número 14, aos 27 minutos e meio desse primeiro tempo, um para a equipe do Defensa e Justiça, um para a equipe do Independiente! Já mexe na bola a equipe do Defensa, Alencar, trouxe para a ponta, fez o drible, tocou para o Pelezinho, tentou deixar de calcanhar! recupera, recupera, vai se mandar no contra-ataque, Fernando, briga pela bola, Erivelton, Fernando, levou para a ponta, Erivelton não desiste, botou pela linha lateral, arremessou para o Independiente, Fernando, vira o jogo lá para Ades, se esforça para evitar a saída, fez a tabela ali com Cleverson, vai chegando o Cristiano, protege a bola, Ades vem na marcação, tira dali, afasta mal, recupera ali pelo meio, Betinho, Betinho tocou lá na direita, Henrique, domina, segura, prende a bola, Betinho lá na ponta para Ades, Ades tentou fazer o domínio, não consegue evitar a saída, arremessou o lateral para o Defensa e Justiça. Quando apita o final do primeiro tempo, 1 a 1 do marcador, 1 para o Defensa e Justiça, 1 para a equipe do Independiente, vamos para o intervalo, e já já voltamos para o segundo tempo. Obrigado. 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 Vamos voltando então para o segundo tempo, entre Defensa e Justiça, Independiente é 1 a 1 no marcador, hein? 1 a 1 no marcador. Vai ajeitando o cronômetro ali, arbitragem. As duas equipes voltando aí com a mesma formação que terminaram o primeiro tempo. Vai autorizar o juiz da partida a Juninho. Goleiro Bruno defensa ok, goleiro Frank ok. Mexe na bola a equipe do Independiente. Está valendo o segundo tempo. Juliano pisa na bola. Tocou ali pelo meio para o Betinho. Vem a marcação junto com ele lá pela esquerda, o Passoni. Passoni fez o lançamento ali buscando o Cleverson. Chegou ali a Erivelton. Toca na bola, fica dominada lá com o goleiro Bruno. Está aberto aqui na esquerda o Clóvis. A bola chega aqui na esquerda. Clóvis tem espaço. Vem a marcação em cima dele. Tocou na ponta aqui para Guilherme. Vem a marcação em cima do Juliano. Juliano afasta o perigo dali. Erivelton recupera ali pelo meio o Fernando. Erivelton chega na moral tomando a bola. Briga ali pelo meio também o Betinho. Passoni tocou aqui para Henrique. Aqui pelo lado direito. Vem a marcação em cima dele ali. Leandro volta mais atrás. Toca errado. Recupera ali o Henrique. Briga pela bola. Betinho. Começa tudo lá atrás para Juliano. Dá uma clareada no jogo. Mais atrás ainda Frank. Frank ali pelo meio se apresentou. Betinho virou de frente. Fez o lançamento ali para Cleverson. Cleverson domina. Vem a marcação em cima dele. Tocou para Fernando. Fernando olhou para dentro da área. Preferiu o toque na ponta para Betinho. Betinho levou para o fundo. Olhou para dentro da área. Tentou fazer o cruzamento. Pegou na defesa. Escanteio para o Independiente. Está parado o jogo ali que está. Sentindo o camisa número nove do Independiente ali. Atingido lá. Sendo atendido lá pela arbitragem. Vem chegando ali o companheiro dele. Vai ficando de pé lá o camisa número nove. Está meio mancando ali. Mas vai para o jogo. Segue na partida. Quem vai fazer o levantamento na área lá. Henrique. Já está autorizado. Olha para dentro da área. Fez o levantamento. Cleverson de cabeça para fora. Subiu no meio da defesa. Enfiou a cabeça nela. Saiu pela linha de fundo. Tentou fazer o lançamento. Ali para o Guilherme. Guilherme domina. Dois na marcação. Betinho puxa. Mais atrás. Tocou aqui na esquerda para Clóvis. Clóvis tocou na ponta esquerda. André. Vem a marcação ali do Juliano. Tentou fazer o drible. O Juliano recupera. Sai jogando. Sai levando. Tentou fazer o passe. Errou também. Lançou para Guilherme. Levou a perna esquerda. Bateu para fora. Mas foi desequilibrado. É uma falta perigosa ali para o Defensa e Justiça. Bem na entrada da área. Pelo lado esquerdo. Quem está ali é o Guilherme. Chegou o Clóvis por ali. Saiu da bola o Clóvis. Quem vai para a cobrança é o camisão número 12. Guilherme. Ajeita a bola ali. Com carinho. Toma a distância. Três na barreira. Autorizado. Correu. Guilherme para a bola. Bateu. Frank. Caiu para fazer a defesa. Frank sai jogando. Pertinho. Erra o passe ali o Henrique. Erra o Henrique. Erra o Henrique ali pelo meio. André. Perna esquerda. Bateu para fora. Vai fazer a cobrança lá. O arremesso de jogo. O goleirão Frank da equipe do Independiente. Um a um no marcador. Três minutos e meio de jogo. A defesa do lançamento. Erivelton. De peito. Deixa ali na moral. Ali pelo meio. Para Leandrinho. Tabela a bola com Guilherme. Alencar. Vai levando. Betinho chegou recuperando a bola. Sai jogando lá pelo lado esquerdo. Se manda ali o Fernando pelo meio. Vai carregando pela ponta. Tocou para Cleverson. Cristiano não quer saber de brincadeira. Deu um bico na bola. E a bola saiu pela linha de fundo. E arremessou para o goleirão Bruno. Sai jogando o Clóvis aqui. Carregando pelo campo de ataque. Guilherme. Chegou ali Juliano. Fazendo a falta em cima do Guilherme. Falta para a equipe do Defensa e Justiça. Guilherme mesmo que vai para a cobrança. Toca pertinho ali para Leandro. Não estava autorizado ainda. Manda voltar a cobrança ali. O juiz da partida Juninho. Vai fazer a contagem ali da distância da barreira. Só um na barreira. Leandrinho ali pelo meio. Vai lá para dentro da área. O André. Cobrou direto para o gol. Afasta dali. Juliano. Alencar vem brigar pela bola. Cleverson fez o domínio. Alencar chegou. Chegou ali na... Para tomar a bola e foi atingido. É falta para a equipe do Defensa e Justiça. É falta para o Independiente. E... Na equipe de defesa. A de pé de movimentação fez o lançamento. Cleverson briga pela bola ali. Cristiano. Erivelto ali fica pedindo uma falta. Alencar sai com ela pelo meio. Tocou aqui para a Clóvis pelo lado esquerdo. Marcação. Mas na ponta é o André. Juliano se adianta. Toma a bola. Toca bem ali. Toca bem ali com... Com Juliano. Ali pelo meio o Fernando. Perna esquerda bateu para fora. Ali pelo meio o Leandro Mesquita. Vem subindo o Defensa e Justiça. Tocou. Perna esquerda. Vem a marcação dele mais atrás. Guilherme. Trouxe perna direita. Rolou para o meio para Erivelton. Erivelton bateu. André fez o domínio. A bola vai sobrando. O Leandro Mesquita tentou tocar ali pelo meio. Voltou atrás. Olha a chance do Defensa. André. Gol. Do Defensa e Justiça. De novo ele. André. Camisa número 11. Aos 6 minutos desse segundo tempo. 2 para a equipe do Defensa e Justiça. 1 para a equipe do Independiente. Que já mexeu na bola ali de novo. Mais atrás ali o Ade. Juliano Maroli. Fez o lançamento ali. É para o Cleverson. Muito forte. Saiu pela linha de fundo. E arremesso para o goleirão Bruno da equipe do Defensa e Justiça. Erivelton. Alencar. Alencar tentou o passe ali pelo meio para Guilherme. Recupera a bola independente. Começa lá atrás. Juliano. Ade. Fez o lançamento. Fernando deixou para Betinho. Tem a marcação. Fecha a equipe do Defensa e Justiça. Começa tudo lá atrás para Juliano. Pede a bola aqui. O Ade aqui pelo lado direito. Ele que recebe. Olhou para dentro da área. Pede movimentação. Ninguém se aproxima. Dá uma clareada no jogo lá pelo lado esquerdo do Compassoni. Juliano. Fernando. Lá na ponta é o Cleverson. Saiu da área para vir receber. Toca pelo meio Betinho. Mais atrás. Ade domina ali pelo meio. Bonito lançamento. Rolou para Betinho. Bateu prensado. Bruno. Caiu para fazer a defesa. Clóvis aqui pelo lado esquerdo. Clóvis. Olha o jogo. Pisa na bola. 2 a 1 no marcador para a equipe do Defensa e Justiça. Vira o jogo lá para Alencar. Alencar domina. Bota no chão. Bonito. Fez o lançamento para André. André vem domina. Vem a marcação. Se livrou. Levou para o fundo. Dá uma brecada lá na linha de fundo. Olhou mais para trás. Tocou para o Erivelton. Fica pedindo a bola ao Leandrinho. Erivelton. Tocou para André. Vem a marcação em cima dele. Afasta o perigo dali. E a contra-ataque. Cleverson é perigoso. Cristiano se adiantou. Tocou ali para o Bruno. Bruno. Clóvis saiu jogando Erivelton. Recupera a bola. A equipe do Independente se manda com o Fernando. Olha a chance. Vai bater de canhota. Faz a defesa em dois tempos ali o goleiro Bruno da equipe do Defensa e Justiça. Ali pelo meio. Clóvis agora trabalhando no meio campo. Leandro aqui pelo lado esquerdo. Recebe a bola. Olhou para dentro da área. Clóvis pediu ali pelo meio. Alencar fica pedindo a bola lá pelo lado esquerdo. Leandrinho viu ele. Virou o jogo lá pela esquerda. Pisa na bola. Trouxe para o meio. Voltou aqui na esquerda para Leandro. Clóvis ali. Recebeu ali pelo meio. Tentou o passe para André. Recupera a bola Independente. Ad tentou fazer o passe. Não consegue o domínio. A bola fica ainda com o Independente. Fernando. Levou na ponta lá para Cleverson. Mais uma vez ali o Cristiano tomando a bola. Alencar já liga o contra-ataque ali pelo meio. Era o André. Bateu fraquinho. Bateu pela linha de fundo. É só arremesso para o Frank. Goleirão do Independente. Trabalha a bola com o Betinho lá na esquerda. Mais na frente é o Cleverson. Cleverson domina. Fez o lançamento. Buscando ali o Betinho. Saiu muito forte. Fica dominado aqui com o Clóvis. Pelo lado esquerdo. Vem trabalhando bola. O defensa. Leandro ali pelo meio. Voltou no Clóvis na esquerda. Fica pedindo a bola ao Guilherme. Ele que recebe aqui pela ponta esquerda. Rolou no meio para Alencar. Vem a marcação ali. Volta o centroavante para ajudar na marcação. Alencar aqui na ponta esquerda. Clóvis voltou no Alencar. Alencar virou de frente. Bateu para fora. É só arremesso para o Frank. Dez minutos e meio desse segundo tempo. Dois para a equipe do Defensa e Justiça. Um para a equipe do Independente. A de pé ali para a sua equipe se mexer. Fez o lançamento ali pelo meio. Bonita bola ali para o Fernando. Fica pedindo um toque de mão. O juiz disse que não houve nada. Henrique voltou no Fernando. Vem a marcação. Tocou ali pelo meio. E o Cleverson fez o domínio. Errou o passe. O Cleverson recupera o Defensa e Justiça. Liga o contra-ataque com o Guilherme. Fez o passe aqui para o André. André teve o desvio na defesa. André deixou sair pela linha lateral. Arremessou para o Defensa. Clóvis ali pelo meio. Leandro subiu Alencar. Leandro pisa na bola. Voltou no Clóvis. Clóvis ali pelo meio. Se fecha Independente. Fez o lançamento para o André. Juliano de cabeça afasta. No bate e rebate. A bola bateu ainda na equipe do... No jogador da equipe do Independente. Arremesso lateral lá pelo lado direito. De ataque do Defensa e Justiça. Alencar toca pertinho. Para Leandro Mesquita. Voltou no Alencar. Voltou no Leandro. Leandro trouxe. Trabalha na perna esquerda. Bateu. Frank. Caiu para fazer a defesa. Escanteio para o Defensa e Justiça. É o Leandro ali. Veio buscar o Guilherme. Girou. Trouxe para a perna esquerda. Bateu na defesa. Mais um escanteio para a equipe do Defensa e Justiça. Vamos ver quem é que vai fazer o levantamento lá. É o Guilherme, camisão número 12. Vai fazer o levantamento na área. Olhou para a área. Se movimenta a equipe do Defensa e Justiça. Ajeita a bola. Levanta na área. Quem é que sobe? Clóvis de cabeça. Atira dali Juliano. Afasta mal. O Erivelton bateu fraquinho. E o Frank caiu para fazer a defesa. Já tenta ligar o contra-ataque lá com o Fernando. Só protege ali o Cristiano. A bola é do Defensa. Alencar sai jogando. Leandro Mesquita. Se apresenta pelo meio Alencar. Erivelton. Briga. Chega na pressão ali o Betinho. Erivelton chutou. Saiu pela linha de fundo. Arremesso para o Independiente. Jogando com o Adi. Juliano. Pisa na bola. Voltou. Começou tudo de novo ali com o Adi. Adi olhou. Fez o lançamento para o Fernando. Domina a bola. Mais atrás o Betinho. Voltou no Fernando. Está fechado o caminho. Tocou aqui na ponta direita. Henrique. Fez o lançamento três dedos. Cleverson de cabeça. Raspou. Foi muito alto. Saiu pela linha de fundo. É só arremesso para o goleirão Bruno da equipe do Defensa e Justiça. Fez o lançamento. Guilherme. Tem espaço. Vem na marcação agora. Chega ali Guilherme. Trouxe para a ponta esquerda. Pisa na bola. Vem a marcação de novo para cima dele. Passa o pé por cima dela. Voltou ali pelo meio. Erivelton ajeitou na perna direita. Fez o lançamento. Adi no meio do caminho. Clóvis bateu em cima da defesa. Escanteio para o Defensa e Justiça. Faz uma pressão. Equipe do Defensa e Justiça. Guilherme vai fazer o levantamento na área. Preferiu o toque pertinho. Leandro na perna esquerda. Bateu para fora. Frank. Fica procurando com quem jogar. Fez o lançamento direto para o Fernando. Cortou. Erivelton voltou no Cleverson. Betinho fez bonita a tabela de frente. Cleverson bateu. Bruno caiu para fazer a defesa. Uma bola venenosa. Bruno caiu para fazer a defesa. Escanteio para o Independiente. Henrique vai fazer o levantamento. Olhou para dentro da área. Atira dali Clóvis. Domina Guilherme. E se manda. Se livra da marcação. Chegou. Se recuperou ali. Juliano. Deixou a bola para o Betinho. Betinho toca na ponta. Fernando. Pede a bola ali. O Cleverson. Fernando com ela dominada. Betinho ali pelo meio. Trouxe para a perna esquerda. Betinho pisa na bola. Agora abre lá na esquerda para a Adi. Adi olhou para dentro da área. Cruzamento. Bola pegou na defesa. Mais um escanteio para o Independiente. Vai pegar a bola ali o Henrique. Vai botar na marca do escanteio. Vai fazer o levantamento na área. Olhou para dentro da área. Levantou. Quem aqui sobe? Passou por todo mundo. Vai se esforçar o Passoni para evitar a saída. Tentou um novo cruzamento. Mas foi muito longe da área e muito longe do gol. é arremesso para o goleirão Bruno da equipe do Defensa e Justiça. Dezesseis minutos desse segundo tempo. Dois para a equipe do Defensa e Justiça. Dois para a equipe do Defensa e Justiça. Um para a equipe do Independiente. que vem atacando o André. André tentou o passe ali para o Guilherme. Recupera o Independiente. Betinho ali pelo meio. Se manda o Independiente. Quer o gol de empate. Betinho é ligeiro. bateu para fora. Eu achei que ele foi tocado por trás ali. O juiz não marcou nada. A bola já está em jogo. Leandro Mesquita. Ali pelo meio o André. André vem carregando na perna esquerda. Bateu por cima da meta. E é só arremesso para o Independiente. Ade fez o lançamento. Portou ali o Clóvis. Domina Leandro. Olha a equipe do Defensa e Justiça. Tem o Guilherme. Agora sim o passe para ele. Para o meio. Dá. No cruzamento. Passou por todo mundo. Saiu pela linha de fundo. Mais uma chance da equipe do Defensa e Justiça. que chega bem no ataque ali. Mas não conseguiu finalizar. Para o gol. E já está a bola ali pelo meio. Henrique. Na esquerda Passoni. Passoni fez o domínio. Olhou para dentro da área. Preferiu o toque na ponta esquerda para Cleverson. Entrou para a área o Fernando. Cleverson bateu em cima da defesa. Arremesso lateral para o Independiente. Olha para dentro da área. Fez o levantamento. Cristiano. Raspou de cabeça ali. Vai evitar sair do Clóvis. Já toca direto. Fez bonito o lançamento aqui para André. André volta mais atrás para Alencar. Alencar mais na ponta esquerda. Para Guilherme. Olha a chance da equipe do Defensa. Rolou no meio para Alencar. Perde tempo a equipe do Defensa e Justiça. E ainda consegue uma falta perigosa ali de frontal. contra o gol do Independiente. Vai botar a bola na marca lá. O camisa número 11, André. O Leandro Mesquita também está por ali. Distância da barreira ali. Já está feita pela arbitragem. Ajeita a barreira lá o goleirão. Preocupado o goleiro. Quem está na bola ali é o André. Vai autorizar o árbitro. Uma falta perigosa para o Defensa e Justiça. Autoriza o árbitro. Olhou para a bola. Correu o André. Bateu para fora. 18 minutos e meio desse segundo tempo. Dois para a equipe do Defensa e Justiça. Um para a equipe do Independiente. Que sai jogando ali atrás. Independiente. Quase não consegue dominar ali. Ainda recuperou. Ficou com a bola. Pé de movimentação. Fez o lançamento para o Fernando. Cortou de cabeça a Erivelton. Vai brigar pela bola ali o Clóvis. Arremesso lateral para o Independiente. Sai jogando. Errado a equipe do Independiente. Clóvis recupera. Afasta o perigo. Fica ali com o Frank. Rade. Se fecha um pouco agora o Independiente. Vem saindo só com o seu centroavante. Juliano aqui pela direita. Fez o lançamento. Cleverson dominou. Girou. Virou de frente. Agora uma falta perigosa para o Independiente. Falta do Camisa 23 do Defensa e Justiça. Cartão amarelo para o Camisa 23. É uma falta perigosíssima ali para o Independiente. Está na bola ali o Fernando. Está o Cleverson. O Ade também está por ali. Ajeitando ali a barreira o goleirão Bruno. Botou quatro na barreira. Cleverson na bola. Fernando também. combinando uma jogada ali. Fernando na bola. Autoriza o árbitro. Fernando. Olha o jogo. Correu para a bola. Fernando. Rolou para Juliano. Dominou na entrada da área. Bateu. Desviou na defesa. Escanteio para o Independiente. vai fazer o levantamento na área lá. Henrique Camisa número 21. Olhou. Levantou na área. Atira dali. Clóvis. Sobrou ali no meio. Ade. Tentou fazer o lançamento. Recupera André. Aqui. Se manda o Guilherme. Se livrou da marcação. Levou pela ponta esquerda. Vem Betinho na marcação. Está parado o jogo. Como se deu o carrinho ali na bola. Não pode dar carrinho. Cartão amarelo para o Camisa 14. Betinho. Toma cartão ali o Betinho. É uma falta ali. Aqui pela ponta esquerda do ataque. Alencar está ali pertinho. Pode ser que role a bola ali para ele. Ajeita a bola. Guilherme. Vai autorizar o árbitro. Ficou uma resenha com a arbitragem. Agora sim. Autorizado. Guilherme bateu. Teve o desvio ali. Escanteio para o Defensa e Justiça. 22 minutos desse segundo tempo. 2 para a equipe do Defensa e Justiça. 0-1 para a equipe do Independiente. Leandro tocou na ponta. Guilherme levou para a linha de fundo. Marcação em cima dele. Conseguiu o cruzamento. Passou por todo mundo. Vai brigar pela bola aqui o Alencar. Quem toca por último na bola é o Henrique. Jogador do Independiente. Arremesso lateral para o Defensa. Trabalha a bola aqui. Leandro Mesquita. Tocou ali pelo meio. Bonita a bola. Para André. Trouxe para a perna esquerda. Entrando na área. Desvia ali. A bola fica dominada com o goleiro Frank. Ade. Clarei o jogo aqui para Henrique. Pelo lado direito. Pede a bola ali o Cleverson. Também lá do outro lado fica pedindo a bola ao Betinho. A bola é para ele. Consegue o domínio ali pelo meio. O Betinho lançou para Fernando. Fernando domina. Dois na marcação. Dobrou para cima dele. André chega ali brigando pela bola. Botou pela linha lateral. Arremesso para o Independiente. Olhou para dentro da área. Fernando ajeita a bola lá na linha lateral. Olha para dentro da área. Prefere o toque para a Ade. Agora sim cruzamento. Chuveirinho. Tentou de cabeça Cleverson para fora. Bruno. André. Alencar lá na ponta. Volta lá atrás. Começa tudo com o goleirão Bruno. Voltou no Alencar. Sobe a marcação do Independiente. Vira o jogo. Vira mal. Recupera a bola Cleverson. Vem na marcação ali o Cristiano. Trouxe para a linha de fundo. Cruzou para o meio da área. Vai sobrando a bola ali para Passoni. Rolou no meio. Betinho fez o domínio. Vem Leandro Mesquita e recupera. Perdeu o Betinho. Bateu. Bruno fez a defesa. Tentou evitar a saída lá o Cristiano. Não conseguiu. É escanteio para a equipe do Independiente. Quem vai fazer o levantamento na área lá é o Ade. de camisa número cinco. Olhou para dentro da área. Levantou quem aqui sobe. Betinho não. Antes dele. Para tirar. Evita a saída aqui. O Cleverson botou para o meio da área. Sobrou Passoni de primeira. Para fora. Muito longe do gol. Vai fazer a saída de bola. Bruno. É. Erivelton fez o lançamento. Pelézinho em jogo. Tentou fazer o passe. Não vinha chegando ninguém. Frank saiu do gol. Dá um bico na bola. De peito. Deixa ali pelo meio. Para Betinho. Leandro vem. Vem ali pelo meio para tomar. Fica com ela dominada. Toca aqui na esquerda para Clóvis. Clóvis vem carregando. Tocou na ponta. Para Pelé. Fez um giro bonito. Pelé. Tocou para o meio. O Cleverson estava ali para recuperar. Já liga o contra-ataque aqui com o Betinho que vem puxando aqui pela ponta direita. Trouxe para a perna direita. Sobrou a bola para Adi. Bateu. Em cima da defesa. Adi de novo. Recupera. A bola está viva ainda. Tocou para o Cleverson. Agora se ajeita um pouco a marcação. Tentou no meio. Tira Cristiano dali. Domina o Pelézinho ali pelo meio. Está sozinho o Pelé. Vem na marcação. Dois em cima dele. Pelé saiu bonito. Se manda a equipe na defesa e justiça. Vem o André. Bateu o Pelé para o gol. Voltou para ele. Não conseguiu fazer o gol. Tava ali o Frank para conferir. Cleverson ali pelo meio. Tentou fazer o passe. Não conseguiu o domínio aqui. O camisa 21 Henrique. Vinte e cinco minutos e meio desse segundo tempo. Lateral para o defesa. Leandro Mesquita fez o lançamento para Pelé. Se adiantou nali Juliano. Conseguiu o passe para Henrique. Ali pelo meio Betinho. Betinho voltou a bola para o Henrique. Henrique trouxe e carregou pelo meio. Olhou para Betinho aqui na ponta direita. Levou para o fundo Betinho. Olhou para o dedo da área. Tocou no meio. Cristiano estava ali para interceptar. E o Clóvis sai ligando ali com Alencar. Alencar lançou para Pelé. Pelé fez o domínio. Virou de frente. A bola escapou um pouquinho dele. Briga pela bola Alencar. Recupera Cleverson. Trouxe para o meio. Pede a bola ali. O Adi voltou no Henrique. Henrique tentou fazer o lançamento. O Leandro não quer saber de brinqueira. Afasta o perigo. Botou pela linha lateral. Arremesso para a equipe do Independiente. Lateral cobrado. Já Adi. Juliano na intermediária. de defesa. Subindo pelo meio. Voltou para o Adi lá pela esquerda. Olhou para dentro da área. Fez o lançamento. O Agno. Afasta o perigo. Se chocou os dois jogadores da mesma equipe. Está no chão ali o Agno. Vai dar a bola ao chão ali o Juninho, o árbitro da partida. Lá na esquerda. A bola com o Adi. Cruzou na área. Direto nas mãos do goleiro Bruno. Clóvis aqui pelo lado esquerdo. Leandro ali pelo meio. A bola é para ele. Vem a marcação em cima dele. Voltou no Clóvis. Tocou para o Pelé. Vem a marcação do Juliano. Fica pedindo a falta. Juliano começa mais atrás para Adi. Adi toca aqui. Limpando a jogada para Henrique. Henrique vem carregando. Vem Pelé na marcação. Pisa na bola. Cleverson pelo meio. Bateu para fora. 28 minutos desse segundo tempo. Dois para a equipe do Defensa e Justiça. Um para a equipe do Independiente. Bruno aqui na esquerda. Clóvis. É a marcação ali pelo meio. Leandro recebe na... Domina na perna esquerda. Passou aqui pela ponta Clóvis. Ele que recebe. Vem a marcação. Tocou no meio para Pelé. Virou. Bateu. Frank fez a defesa. Pede a bola desesperada aqui o Betinho. Toca de cabeça mais atrás ali para Henrique. Henrique vira o jogo lá para Adi. Vem a marcação em cima dele ali. Está ali o Juliano com a bola dominada. Adi lá pela esquerda. Se manda o Independiente que é o gol de empate. Tocou ali pelo meio. Betinho deixou para o Adi. Fez o lançamento. Fernando de cabeça para o meio da área. Clóvis afasta o perigo. É lateral para a equipe do Independiente. Toca ali pelo meio para Adi. Vinte e nove minutos. Desse segundo tempo. Está no finalzinho do jogo. Dois a um no marcador. Tocou para Betinho na perna esquerda. Levou na caneta. Trouxe para o fundo. Betinho para o meio da área. Fernando tira dali Cristiano. E já liga aqui com o Leandro Mesquita. Tocou para Guilherme. Vem dois em cima dele na marcação. Betinho chega atropelando. Fazendo a falta em cima do Guilherme. Está marcada a falta. Não tem pressa a equipe do Defensa e Justiça. Dois para a equipe do Defensa e Justiça. Um para a equipe do Independiente. Na cobrança André. Leandro Mesquita veio buscar. Vem na marcação ali o Cleverson. Começa tudo aqui atrás. Clóvis ali pelo meio. O Rivelto ele prefere o toque para Leandro. Mais atrás o Clóvis. Domina. Começa tudo lá atrás. Para o goleiro Bruno. Bruno fica com ela dominada. Olha o jogo. Cristiano. Aperta lá a marcação. Cristiano sai jogando na moral. Vem carregando pelo meio. E quando apita o final de jogo. Dois para a equipe do Defensa e Justiça. Um para a equipe do Independiente.